Se tem bigodes de foca, nariz de tamanduá Parece meio estranho, hein? Também um bico de pato e um jeitão de sádia Mas ser amigo não precisa mudar É tão lindo, deixa assim como está E eu adoro, adoro, difícil é ser de explicar Que é tão lindo Se tem bigodes de foca, nariz de tamanduá E oriço de caminho, né tio? Mas se é amigo de fato, a gente deixa como ele está É tão lindo, não precisa mudar É tão lindo, é tão bom se gostar E eu adoro É claro, bom mesmo é a gente encontrar Um bom amigo São os sonhos verdadeiros Quando existe amor Somos grandes companheiros Os teus mosqueteiros Como eu vi no filme É tão lindo, não precisa mudar É tão lindo, deixa assim como está E eu adoro, e agora eu quero poder me falar É tão lindo, só de cantar Dessa aviçade que nasceu Você e eu Nós e você Vocês e eu E é tão lindo Tio Hein? É legal ter um amigo, né? É maravilhoso Mesmo que ele tenha picotes de foca e até um nariz de tamanduá E orelhas de camelo, tio, lembra? Orelhas de camelo? É, tio É mesmo, orelhas de camelo Mas é um amigo, não é? É Então não se deve mudar Orelhas de camelo